De acordo com os policiais da 18ª Companhia Interativa Comunitária, esses homens foram presos ainda perto do aeroporto Eduardo Gomes, onde deixaram o veículo da vítima. Durante a noite de terça-feira, esses dois estavam praticando arrastões em bairros da Zona Norte de Manaus. Foi quando abordaram esse motorista por aplicativo que acabou sendo vítima desse assalto. O homem foi amarrado e colocado no banco de trás do veículo. Então, a dupla seguiu viagem com a vítima ainda dentro do carro. Chegando próximo ao aeroporto Eduardo Gomes, em uma área de mata, esses dois deixaram o motorista próximo a um ramal. Lá, o homem ficou gritando pedindo socorro, até que certas pessoas que passavam nas proximidades conseguiram escutar os gritos da vítima. Diante disso, a polícia foi acionada. A dupla levou o carro do homem para longe e somente pararam próximo ao aeroporto Eduardo Gomes. Algumas testemunhas disseram para a polícia que essa dupla largou o veículo lá e seguiu em um transporte coletivo. Depois da polícia montar um cerco, a polícia conseguiu ter êxito na ocorrência e conseguiu identificar os dois meliantes dentro de um ônibus que não foi informada a linha. Um deles estava usando uma arma de fogo. E após a situação, eles foram conduzidos até o 19º Distrito Integrado de Polícia, onde estão à disposição da justiça. A vítima foi levada até um hospital para procedimentos médicos, mas passa bem. O caso segue sendo investigado. Obrigado. Obrigado.